Aplausos 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 Quando não se vê, pra onde ir? Chegar, sorrir, não te ver no mascate quando desce na estação Parar, ouvir, sentir, atipitá, tipitá o coração Não faz um dia mais ansiedade para enxogrecer Viver, ouvir, 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 ouvir Boas, quantas boas, a cidade vai além Com alma de artista se entregar Palmas pro artista confundir Se Oscar são concatórios Cumprir, segurar, fugir, ouvir, ouvir Me deixa pra ver o meu amor, o meu olhar Você deixa pra ver o meu amor, eu me chamo Não vai dizer que eu não adiante o meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL